Salve, salve galera! Olha eu aqui refletindo mais uma vez aqui, hoje o eu refletindo aqui é mais ou menos triste, mas não é pra ser triste Deu pra entender isso? Acho que não, né? Então vamos tentar falar assim, até o título é saudades, né? Eu tenho saudades de um, assim, de entes queridos que faleceram, né? E eu tava pensando exatamente sobre isso hoje, né? Agora de manhã, eu tava aqui pensando, nossa meu, é... Eu estou sem a incorporar há quase 30 dias, né? Eu sinto saudades de sentir meu pai, eu sinto meu pai, flecha certeira, próximo a mim Mas eu não sinto ele me transmitindo os conhecimentos que me fazem necessários no ato da incorporação Eu sinto ele próximo a mim, eu ouço, mas eu sinto saudades na realidade, não de incorporar o pai Eu sinto saudades na realidade de poder estar próximo às pessoas ali, ajudando E ajudando com ele, me usando como matéria E me veio o tema aqui hoje, é... Putz, saudades Eu tenho diversos entes queridos que já faleceram, meu avô, minha avó, meu tio Tenho um amigo muito querido, amigas muito queridas, filhas de santo que já partiram pro Ouro 1 E eu sinto saudades delas, eu sinto saudades de todos eles E eu fiquei pensando exatamente nisso agora, né? Porque eu tava pensando na minha vida, né? Falei, putz, meu, nossa, tô tanto tempo afastado do terreiro já E eu tô aqui, eu preciso voltar, tô com saudade de estar junto com meus filhos de santo Tô com saudades de estar ali trabalhando com eles E eu fiquei pensando exatamente no espírito quando ele falece As saudades que ele pode estar sentindo da gente Eu acredito que ele sente saudades, né? O espírito sente saudades da gente E nós também sentimos, porque a gente ama, né? Mas eu fiquei pensando, né? O espírito deve estar sentindo uma alegria tremenda, né? Porque ele cumpriu a missão dele Ele cumpriu a missão dele Veio na terra, trabalhou, fez o que fez Pode ter sido uma morte natural, uma morte trágica, a gente não sabe, né? Mas ele aceitou a missão de vir e voltar E ele voltou E cabe a nós, que estamos aqui, de continuar esse trabalho De continuar Trabalhando Deixando esses nossos entes queridos viverem agora a vida deles Que eles têm que viver a vida deles do outro lado E nós temos que continuar a nossa aqui Eu ouço muito a minha mãe, né? Minha mãe, maninha Benção maninha, né? Ela fala assim Ai papai, né? Ai papai E ela fala, né? Do meu avô, né? Papai, né? E fala, né? Nossa, que saudades, né? E eu sinto saudades também Do meu avô Sinto saudades de todos Mas meu avô, eu posso falar Ele cumpriu a missão dele Ele ajudou a fundar Mais de 100 terreiros Ele estava junto Ele ia junto lá Ele viajava pra Minas Gerais Viajava pro Rio de Janeiro Viajava pro interior de São Paulo Ele ajudava Fundava os terreiros Fundava Ele não fundava por Skype Não fundava por telefone Não fundava por vídeos Não fundava por cursos online Ele não fundava Assim Ele ia até as pessoas e ajudava E eu estava pensando Que saudades disso Saudades da Umbanda Que é onde a gente aprende Com amor Então vou Onde o Senhor estiver Sua bênção Vozão, sua bênção As minhas filhas de santo Um beijo no coração Onde vocês estão Tenho saudades Mas eu estou cumprindo a minha missão Que vocês vivam aí em paz E saibam Que vocês deixaram um legado aqui embaixo Uma força que me movimenta aqui embaixo Tá bom? Beijo no coração De todos vocês Desculpa das minhas lágrimas Mas o tema foi necessário Saudades E que eu estava refletindo Sobre isso mesmo Tá? E vamos ter saudades Gente Com coração Tá? Como eu tenho saudades Também do meu pai Também Sabe? Esse do meu pai Rubens, né? Como eu tenho saudades dele Eu tenho certeza Que se ele estivesse vivo Muita coisa hoje Não estaria acontecendo Beijo no coração Tchau 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 Tchau